Pessoal, bom dia, aqui é o José Rones. Pessoal, aqui de volta com minhas três novilhas e as duas vacas que eu utilizei para estar levando os bezerros lá na casa do vizinho, entregando os bezerros que eu vendi para um rapaz aqui do município de Caraí, um criador. Graças a Deus eu consegui vender meus bezerros para um criador, vendi direto para o criador, não foi para atravessadores, porque os atravessadores queriam pagar bem menos ainda, não vendi eles muito bem vendidos, mas vendi aqueles três bezerros meus a 1.450, um pelo outro. Só estava achando 1.100, 1.200, no máximo naqueles bezerros. Era o que os atravessadores, os faísqueiros que estavam me dando naqueles bezerros. E eu fui levar eles lá e estou voltando aqui agora com minhas facas, minhas ovilhas, e montado na minha égua castanhinha. Nós vamos devagar, viu, castanhinha? A castanhinha está bastante judiada, está em um período de estiagem, criando uma potrinha aí com outra na barriga. Ela está enxertada, vai parir em breve e está criando. Não pode exagerar muito, né, castanhinha? Graças a Deus não tive muito, fazer muito esforço para estar levando os bezerros lá. Meu gado, quem acompanha o canal aí sabe, é um gado fácil de manejar. Para voltar ainda está mais fácil ainda do que foi para estar levando. Não deu trabalho na ida, mas na volta agora está bem mais fácil. Olha só, o gado já conhece a estrada, eles aprendem o caminho muito mais fácil. Eu acho que até que humanos. Até mesmo que a gente humana, nós humanos. Olha só, já pegou o beco aqui certinho. Suíço da roça está bem lá no alto. E eles vão correndo aqui. Estou deixando eles ir correndo, porque não tem como fazer nada mesmo. Toma, 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 toma. Aneta, Aneta, Aneta. Tor, 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 tor. Toma, 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 Toma eles começam o correio, chamam, eles diminuem o passo é muita pressa para estar chegando no sítio pressa para voltar para casa começou a correr de novo mochinha, mochinha, mochinha eu acho que eles já estão conhecendo, que estão chegando já começam a ficar mais alegre, dá pulos, correndo aí se fosse um gado, um nelore, criado solto mesmo um manejo desse aqui daria trabalho demais mas quando é um gado, como é um gado criado, com contato comigo o tempo todo se torna bem mais fácil a mochinha tomou a frente ali agora, isso é bom porque a mochinha é preguiçosa que só aquela área verde lá embaixo, faz parte do sítio da roça é uma área cercada, que eu já mostrei para vocês em alguns vídeos o IBAMA, o CODEMO, o órgão CODEMO fechou ali, cercou, é cercado meu gado entra lá, porque eles deixaram os cochetes para estar colocando gado de vez em quando para estar pastando lá dentro, é permitido, só não pode desmatar e eu também jamais desmataria, olha só, é uma área verde, mata mais densa lá, é no sítio da roça já já estou a menos de 400 metros da divina e o gado aí, sem dar trabalho, graças a Deus sei que muitos vão falar aí nos vídeos, comentários aí, que foi barato os garrotinhos mas é o preço que está rolando aqui no norte de Minas Gerais principalmente em Caraí e São Francisco ambos municípios aqui no norte de Minas pedi a vocês que deixem aí comentários, com críticas, sugestões o que vocês acharam aí do manejo do gado, com a facilidade minha aqui de mexer com o gado deixem críticas, sugestões de onde que vocês estão vendo esse vídeo toma, 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 vai devagar, não precisa correr não pararam aqui agora para comer um capinhozinho verde que tem aqui no meio do corredor bom que eles se acalmam mais ainda eu não estou com pressa, meu dia hoje é só para isso para fazer esse manejo aqui, levar os garrotinhos e trazer minhas acas de volta após só vou almoçar e dormir um pouco, descansar, hoje é sabadão revestinha 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 mochinha o bezerro da revistinha eu já vendi há um tempo atrás e aí Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Coração, ué, mata o coração. Ué, mata o coração. Ué, ué. Coração. Coração. Hahahaha! Esse tibú tá querendo. chegou eu estou obediente com a senhora tá demais viu olha o tanito o tanito o tanito o tanito Halt! é pessoal, sítio da roça, os coqueiros ali já são dentro do sítio da roça, a cancela tá ali, eu deixei aberta pra mim tá passando com gado, não dá trabalho aqui pra mim é, de volta aos filhos da roça graças a Deus, correu tudo bem entreguei os bezerros, trazendo com minhas vacas já de volta nenhum acidente, tudo correu, uma maravilha agora vou trocar eles lá, estão em casa, mas agora vou trocar eles lá pra colocar junto com outro gado na pastagem e aí vem com minha manga aí, vaca aquela pastagem de bombaça que eu fiz no ano passado, choveu um pouquinho, começou a brotar, mas já tá todo murcho o capim e aí e aí e aí e aí e aí é pessoal, chegamos no curral, graças a Deus, tudo bem o sítio da roça, ao vivo, em cores e aí e aí e aí e aí